Você vai soltar, essa daqui sai. Ai, você nem corte, eu tô com medo. Ai, Jesus! Ai, papaga! Como é que é? O que? Meu Deus! O que você prefira? Ah, de boa! Demais! Pediu o dinheiro de volta. Acostumado a saltar de paraquedas. Tá bom, né? Você está tranquilo demais. Será que aquele outro lá... Não é muito? Fraco demais. Muito tranquilo. Ah, muito tranquilo. Paraquedas, a adrenalina é mais... Repete. Repete. O que é isso?